Música Carnes que antes eram mais consumidas por moradores da zona rural estão caindo no gosto, ou melhor, do paladar dos moradores de centros urbanos. Carnes como javali, avestruz, jacaré e carneiro. Muitos brasileiros estão deixando de torcer o nariz e incluindo no cardápio carnes de animais silvestres. A mais procurada por aqui é a carne de avestruz, por ser mais saudável e ter menos gordura que a carne bovina. Música As carnes são excelentes fontes de proteína, possuem baixos índices de gordura e colesterol, além de ser rica em ferro e ômega 3. E o melhor, são menos calóricas, ideal para quem está de dieta. E você deve estar pensando que custa muito caro, mas não, praticamente o mesmo preço de um filé mignon, a partir de R$ 22. E a dica de preparo é, quanto mais simples, melhor. É uma carne que é super simples de preparar. Você pode estar colocando no seu cardápio do dia a dia, pode fazer um estrogonofe, uma almôndega de avestruz. É super simples de preparar. Você utiliza os mesmos temperos, os mesmos procedimentos de uma carne comum. Música 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 Música